Ouvir estrelas, ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abra as janelas pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a via láctea, como um pálio aberto, senti-la, E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuros pelo céu deserto, direis agora, três loucados, amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo, eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Olá, eu sou Vânia Domiciano e venho por esse vídeo destacar mais um associado do grupo Vega Produtora, na verdade, um pioneiro, pois Jaime Lauda está com a Vega Produtora, desde o início dos procedimentos de gravações, aqui em nossos estúdios, isso já há seis anos. Jaime Lauda nasceu na Espanha, em 1949, chegando ao Brasil aos sete anos de idade. Viveu em São Paulo, capital, criança sensível, tímida e curiosa, desde tenra idade, se viu atraído pelo espiritualismo, sendo que aos dezesseis anos foi introduzido no estudo do budismo, através da literatura de Hermann Hess. Formou-se em oratória, comunicações verbais e biocibernética aplicada ao desenvolvimento mental e psíquico. Ministrou palestras durante anos em várias cidades e estados, sobre educação, meditação e espiritualidade. Em 1977, aos 27 anos, deu-se um despertar para a procura de si mesmo, absorvendo estudos sobre astrologia. Em 1984, mudou-se para Curitiba, casou-se, vivendo posteriormente em Ponta Grossa, no interior do Paraná, onde teve dois filhos. Trabalhou como empresário no ramo de livros. Em 1999, retornou a Curitiba, onde vive desde então, e manteve o programa Quarta Dimensão por dez anos em uma TV paranaense. Dedica-se integralmente à profissão de astrólogo, tendo consultório no centro da cidade, atendendo pessoas que buscam orientação através dessa importante disciplina. Grava com a Vega Produtora vídeos quinzenais, como forma de orientação e educação. Acreditamos que propagar a luz é sempre benéfico, pois essa é uma das maiores metas do Grupo Vega Produtora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto